Bom dia, amor. O Renanzinho está mamando agora. Vamos conversar, vamos conversar, né, Renan? Você quer mamar mais ainda? Eu estava dando mamar para ele faz tempo. Bom dia. Vamos lá ver a ele? Quer conversar? Gente, todo dia, a Renanzinho, quando acorda, ele fica aqui conversando. Oi, Emy. Vem. Emy, vem acordar a gente. Hoje eu vou fazer papai. Você vai fazer o quê? Renanzinho. Ele vai acordar a gente? Bom dia. Não, eu vou fazer papai surpresa. Você vai fazer papai surpresa e você está me contando o que você vai fazer surpresa? Bom dia. Você escutou a nossa voz? Ui, Renanzinho, vai cair da cama. Segura a Renanzinho. Vamos fazer uma foto, papai. Quer fazer uma foto? Sim. Então, vamos fazer uma foto. Acabamos de tirar a fotinha. Eu acho que todo mundo acordou feliz. Ela sumiu. Eu vou passar o batom para tirar a foto. Você fez o nosso café da manhã? Não. Ele falou que vai passar o batom para tirar a foto. Porque sempre quando eu acordo, ele já fez o café da manhã, já. Hoje está atrasado? Hoje está. A Amy fugiu. Vamos lá com a Amy? Vamos. Eu ainda estou com o seu. Não? Esse batom de lindo, mamãe. Você vai passar batom? Olha aqui. Olha aqui. Vai passar batom. Olha aqui. Que lindo, filha. Esse batom. Passa aí o batomzinho para a gente ver. Para quem ela puxou? Deixa eu ver. Ai, que linda. Ficou ainda mais linda, né, Renan? O que a irmã está fazendo? Passando batom. Hum, que linda. Nossa, eu observo. Olha essas bochichas. Eu tenho maquiagem igual você. É, igual a mamãe. Eu tenho muita maquiagem igual você, tá bom, mãe? Tá bom. Pode escovar os dentes. Cadê o Renan para escovar os dentes, Renan? Eu estou indo. Já forrou? Sim. Aê. Ok, ok. Agora eu vou falar o Renan para escovar os dentes. Eu vou pegar escovar os dentes. Tá vendo, Renan? Você vai falar lá? Vai, vamos olhar. Comia do Renan. Ah, é da boca. Tocou o alarme. Quem será? É o dia, Renan? Oi. Quem é, Renan? Vamos lá levar o álbum para tomar vacininha? Sim. A Yuki? Diz, eu vou. Meu Deus. Essa aí, gente. Oi, Renan, onde você vai, Renan? Olá. Onde você vai? Eu vou pegar o peitão e tomar deção, Renan. Ah, é? A Yuki vai tomar deção? Eu vou pegar cada dois. Quem também, Renan? Ele vai chorar. Toda vez que ele vê alguém saindo, ele chora. A mãozinha vai achando. Cadê? Você vai chorar, Renan. Você vai depois, Renan, bola. Tchau. Toma café, Renanzinho. A gente com a feita bem, sempre dou só uma furtinha. Ele fez com a mim muita coisa, tanto o Renan quanto o Renan. Aí não almoço, não veio pra ir na escola. Viu pra ir na escola 11h30, assim, já que gosta de dar o almoço. Pra não ficar aquela correria, sabe? Tipo, vem, Renan, comer que já tá quase na hora. E, gente, eu não sabia que o meu pai ia vir buscar a Amy hoje. Mas eu acho que ele veio, sabe por quê? Porque, assim, todo dia, né, ele que busca ela na escola, né? A Amy, a Karen e o Renan. Meu pai que busca. Porque aí, depois das 6 horas, ele vai jogar tênis? Aí a Amy fica chorando, chorando toda vez que meu pai sai. Aí, ontem, ela chorou, tipo, muito, sabe? Muito. Eu não quero que você vá, Edi. Eu quero ficar com você. Aí, ele foi. E, antes dele vir embora, a Amy já foi pra natação e veio dormir. Então, né? Eu acho que ele ficou com muita dó dela. Então, ele veio buscar ela pra passar um tempinho com ela na parte da manhã. Porque daí, a tarde, ela vai na escola. Eles não tem tempo pra ficar muito junto, assim, sabe? Eu sei, gente, mas a Amy tá muito, muito, tipo, muito apagada no meu pai esses dias. Sabe? Ela só quer saber dele. Também, todo dia que ela foi assim, eu só gosto do dia. Não gosto da mamãe, nem do papai, nem da barra. Foi isso. Tanto que ela gosta dele. E quer dormir lá. Gente, desde que eu voltei da África, olha, fica umas duas semanas. Desde que eu voltei, ela dormia lá, tipo, um dia, assim, um dia não. Quer dormir lá. Essa semana, que já é quinta-feira, ela não dormiu ainda, né? Porque eu falei, nossa, o pai tá dormindo muito. Ele falou pra não, Amy, uma vez na semana só, né? Quase todo dia, não. Aí, gente, aí eu, de manhã, sempre, né? Eu vou fazer café e lavo as louças lá, né? Isso daí já meio que combinou que é dele, sabe? Porque daí eu faço a lancheira das crianças depois, né? Então, pra mim, fazer a lancheira, a cozinha tá tudo arrumada, ele arruma lá. Então, enquanto ele arruma a cozinha, faz café. Eu vou dando café do Renãozinho. Olha a minha moça que tá comendo, né? Ó, tá comendo melão. O melão tá todo loucinho esses dias, uma delícia. Ó, menino, olha pra mim. Tá vendo televisão? É? Não. Não. Mais? Tá bom. Fala assim, ó. Mais. Olha a mamãe. Mais. Fala. Precisa falar já, né? Tá com um ano e um mês? Pinquedo no canal! Café da manhã! Café da manhã! Uhul! Café pela! Gente, eu sou uma pessoa que todos os dias eu comeria pão com ovo e café de café da manhã. Pra mim é o melhor café da manhã que tem. Né, irmã? Hum, obrigada! Tcharam! Hum! Dá pra provar, filho? Fico bem perto, porque agora tá correndo no meu. De manhã eu até sumo, assim, tipo assim, do Instagram, do Stories, porque geralmente a parte da manhã é bem corrida, sabe? E também a gente fica muito assim com as crianças, sabe? Aqui tá, pra pegar pra eles, a gente, né, troca, tá bom? Agora tem que arrumar duas crianças. É, pai da escola. Então fica uma coisa linda, mas a mãe fica, porque depois a parte da mãe fica assim com os nenéns. Tá, gostoso o pão com o do papai? Hum, tá muito bom, velho. Né? Hum, gostoso! Você vai no clube? Você vai levar nenenzinha junto com a gente? É, tá dormindo duas minhas. É, tá dormindo aí? Já saiu correndo lá com a bola lá, mas vem de chinelinho, vai brincar assim mesmo. Aê, chutou, budista, vamos lá, vai, vou chutar de volta, hein? Ó, a bola! Ê, vamos lá, ó, olha a bola! Olha! Tá bem, hein? Ó, vai fazer gol lá? Vai lá buscar a bola, corre! Vai fazer gol, chuta no gol! Gol! Pegar você? Então vai, eu vou pegar, hein? Eu vou te pegar. Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Clica no joinha! Clica no joinha! Renazinho! Opa! Cadê o Renazinho? Eu tive que esconder aquela plantinha, porque ela tem umas pedrinhas brancas. E ele quer ficar pegando a pedra toda hora. E toda hora ele vai ali, ó, botar o carrinho na frente pra esconder, mas não tem jeito. O que que o Renazinho tá fazendo? Comentei aqui embaixo, gente, adivinha o que que o Renazinho tá fazendo. Ei, isso não é de comer, não? É, não é não. Tudo vira brinquedo, gente. A Inazinho pega as coisas pela casa, tudo ela traz aqui no armário, vira brinquedo. Terminou aí? Dá, esperar mais uns minutinhos pra ver se ele faz tudo. Não! Não? Olha lá, vai se bombou. Ai, o quê? Quando ele começa a vir assim, é porque ele quer tomar. Meu colar, Renazinho, você não pode estragar, porque esse colar é da sua tia, depois eu tenho que devolver. Vamos tomar banho então, Renan? Vamos, lava esse bumbum, fica cheiroso. Vamos? Vamos? Então vamos então. Esse menino é muito fofo, não é, gente? Vocês concordam? Ele é muito fofo, hein? Por que você tá com a cara de brava? Você quer pegar o meu celular? Vambora com a mamãe. Vamos, lavar esse bumbum que tá perdendo. E agora, gente, que o Renanzinho, né, já tá maiorzinho, ele fica em pé, tá mais fácil pra dar banho. Não consigo dar banho nele sozinho, porque antes, ele se mexia tanto, daí sempre, tipo, o bumbum tinha que ficar segurando ele. E eu lavava no chuveirinho, só que a gente não dá banho em banheira, né? Eu acho que dá muito trabalho você ficar enchendo banheira, lava na banheira, criança fica se debatendo, esvazia a banheira, guarda a banheira. Ah, não. A gente faz só no chuveirinho, desde pediquinha, é mais fácil. Aí, gente, exemplo, eu faço assim, ó. Deixa esse banquinho aqui, fala com os brinquedinhos ali, aí ele fica assim, apoiadinho. Aí eu vou lavando ele. Faço assim, né, Renan? Caiu, pega. Isso, filho. Ah, é, muito bem. Ó, pai, levanta. Deixa eu ver se a água já esquentou. Ah, é, esquentou, filho. Bora tomar banho. Pronto, já está comendo a caminha andada, né, Renan? Tomou banho, eu acho que falta ir pra chegar, tem que dar banho nela. Não quer nem uma roupa mesmo, porque daqui a pouco tem um califórmio, vai pra escola, né, filha? A gente tá com sono. Desde que ele comeu sono aí na escola, essa aqui é a segunda semana, ele parece que não se acostuma muito com a rotina, sabe? Porque aí ele fazia os cochilos nos horários diferentes, às vezes cochilava duas vezes. Mas tá cochilando uma vez só na escola, então eu tô dormindo mais cedo também. Saúde. É, eu pentei o cabelo meio bem, mais ou menos, né, filho? Olha quem voltou. Mãe, você tomou banho? Renan já tomou banho, falta só M. Mãe, falta M, Renan. É, falta só M. Como foi o passeio? Foi legal. É mesmo? E viu um gatinho. Ah, você viu um gatinho. Agora estou aqui, amoros, picando aqui a carninha, sabe, pro almoço das crianças, porque, olha, é engraçado. Você me pergunta, né, nossa, Mara, você não come carne, né? Você também não dá carne pro Renan e pra ele? Gente, pensa nas crianças carnívoras, é Renan e ele. Eles amam carne, tipo, sério, amoros. Eles amam. Acho que puxou pro bomba, não pra mim, né? E aí eu trouxe aqui, gente, o bifinho, ó. Já meto todo o bife, daí ela já manda pra mim. Eles estão aqui picando. Ó, tem também o bomba frito aqui em casa. Eu faço sempre assim, arroz, essas coisas, sabe, misturinha. Aí o bife deixa pra ele fritar. Ainda mais porque também eu não sei, tipo, o tanto de sal que vai tá bom, porque eu não vou provar, né? Mas aí eu pico aqui, porra, não, deixa bem picadinho. Mas olha, desse tamanzinho assim, né? Que ainda é pitiquinho. É pra aí, melhor, dá pra deixar maiorzinho. Aí eu já deixo assim, ó. Então eu vou ficar uns grande prêmios, pequeno porreban. Também tem aqui arroz, feijãozinho. Ó, que bonito feijão. Ó, minha mãe que fez, ela coloca assim, cenourinha, sabe? Coloca também vagem, beterraba. Eu fiz um arrozinho com ervilha, ó, que bonitinho. Porque aí eu amo ervilha, gente. Eu vou ficar aqui rapidão. Daí quando eu vou mandar, né, a comida pra eles lá, eu vou fazer a lancheira. Correirinha, amoros. A gente acorda, você não é uma hora que vai erver? A hora passa tão rápido. É muito rápido, sério. Quem apareceu aqui? Vamos pôr mais perto. O que você vai fazer aqui? Você quer pôr mais perto? Sim. Vamos pôr mais perto? Sim. Maricinha, você vai comer, né, filha? Você comeu esfirralacudir? É. Hum, que gostoso. Tava gostoso? Sim. Nossa, e você brincou, né? Mamãe, eu quero pôr pra você. Aqui, ó. Quer comer? Pode comer aqui. Tô colocando só aqui no seu pratinho. Quer colocar? Hum, que gostoso. O que você vai levar na sua lancheira, Emy? Carne. Carne na lancheira? Tô vendo que ela é uma carne? Na lancheira, filha. Na lancheira eu vou levar uma frutinha, porque a carne você já vai comer aqui em casa. Emy, então a lancheira pode ser hoje melão. E mamão. Você quer mamão? Você quer mamão ou manga? Manga. Só manga. Só manga? E melão? Sim. Então melão, manga e iogurte? Eu quero ajudar a fazer a cena. Pode ser? Eu quero em cima e pepsinho. Então a cena vai ser melão, manga e iogurte, tá bom, Emy? Tá? Mamãe, quer... Ô, o que você tá fazendo aí em cima? Ô, Emy, segurar. Pode. Eu quero ajudar a fazer a cena. Tá, então leva pra mim, por favor, essa comidinha lá do Renan. Leva ela pra mim. Ó, mas deixa primeiro que eu te dou na mão pra não derrubar. Renan, papai tá chegando. Eu vou ficar, eu vou fazer a cena agora. Tá bom, agora o Renan vai pra panta enquanto isso. Agora eles estão dando papai pro Renan. Outrozinho. Ah, 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 um. É o papazinho. Tá fazendo roupa, roupa. Papai, quer levar o garfinho aqui. Perdi o garfinho daí, filha. Onde você vai parar? Você quer levar o melão embaixo ou em cima? Em cima. Melão em cima e manga embaixo, então? Sim. Tá ok. Gente, essa lancheira é muito legal, né? Já mostrei pra vocês que ela é dois andares. Eu comprei na Shopping, tá vendo? Aí deixa eu mostrar, filha. Ó, a parte de baixo é assim. Aí tem esse daqui, coloca aí uma tampinha. Aí tinha um garfinho aí do rapazinho. Era muito pequenininho. Aí vem a parte de cima, ó. Esse menorzinho, né? Ó. E o legal que essa lancheira cai, ela também tem. Aí eu comprei pro Renan, mas não chegou ainda. Porque agora também tem ele na escola. Aí enquanto não chega, eu vou mandando no do da M. E do Renan, mamãe. Aqui, ó. Do Renan, eu vou mandar aqui. Que é o da M. Aí coloca a metade de uma fritinha fria. Mamãe, eu vou querer que é do Renan e o da M. Isso. Tá, ok. O dois. Você falou que era melão embaixo ou em cima? Esqueci, filha. Melão embaixo, pode ser? Você não falou que era melão embaixo ou em cima? Eu já até me esqueci. Vamos, deixa eu pegar o melão aqui pra mim. Será que eu vou colocar na lancheira? Eu vou colocar na lancheira. Ah, você é um passarinho? Pode falar todo mundo que mora um passarinho lá na nossa amoreira. Conta? Tem, mãe. Olha a boca. Ó, vou colocar assim, menorzinho da lancheira. Ó, minha filha. Você vai babar na lancheira que você vai levar agora? Ó. Não. Então você coloca com a colher pra mim, tá vendo? Isso. Põe aí pra mim. Tá docinha? Uhum. Ó, pega outra colher e empurra assim, ó, papai. Isso. Empurra aqui o melão. Devagar, devagar. Isso, assim, assim. Aí, ó. Caiu. Aí. Isso, ué. Vai me ajudando aí. Papai tem fogo devagarinho. Mas tá bom? Vamos ver se já deu. Devagar pra não cair. Parece que não, mas nessa lancheirinha cabe bastante coisa, viu? Na parte de cima mesmo, o lazozinho, que é esse pequenininho, outro dia entrou dois que o i e meio. E aí ele come tudo. A professora falou assim que a Emi é a... Eu gosto de pipoca. Pipoca? Sim. Você comeu pipoca onde? A Laís já tem pipoca tudo mundo. Ah, é? A Laís já leva pipoca? Sim. Ela deu um pouquinho pra você? Sim. Ai, que legal. Você também deu um pouquinho de fruta pra ela? Sim. Ai, que boazinha. Tá, a professora falou assim que a aluna que mais come fruta lá na escola é a Emi. Pronto. Aí acho que já deu de melão, hein? Obrigada, mãe. De nada, filha. Obrigada a você por me ajudar, tá? Tá. Agora eu vou comer. Vai comer o quê? Comida? Sim. Tá bom. Então vai lá pro papai comer. Agora eu vou fazer o do Renan, tá? Mamãe, eu quero ir fazer o do Renan. A gente vai desligar a câmera, mas a Renan não quer deixar desligar, não. Você quer gravar mais? A gente tem que gravar mais esse tipo de vídeo, né? Porque às vezes na correria a gente vai adiando. Deixa pra amanhã, deixa pra amanhã. É a hora que vai ver. Mamãe, eu também quero fazer lasanha. Lasanha? Pergunta pra todo mundo se eles viram o vídeo da semana passada, filha. Fazendo lasanha. Eu quero lasanha. Tudo mudou. Ficou muito bom. Gente, eu falo no vídeo, mas foi o almoço de despedida, porque a vovó Lúcia voltou pra casa dela. Né, filha? Conta pra todo mundo que ela voltou pra casa dela, mas que logo ela vem de novo. Quem chorou quando a vovó Lúcia foi embora? A Emy. A Emy chorou, chorou, tadinha. Mas logo ela vem, viu? Aham. A do Renan já corta assim menor de cima. Eu quero fazer do Renan também. Mamãe, eu já tô cansada pra fazer do Renan. Ela tá cansada? Uhum. E fugiu. Me largou aqui sozinha. Agora eu tenho um seguidor fiel, minha gente. Onde eu vou, ele vem atrás. Olha lá. Oi, meu amor. Oi. A gente chama ele de pano de chão, porque ele sai limpando tudo. Oi, meu neném. Oi, meu amorzinho. Achou a mamãe? Achou, meu amor. Oi. Oi, meu neném lindo. Quer mamãe? Quer? Terminando de arrumar aqui as coisas, hein, Renanzinho. Correria, ela é uma correria. Vai dar... Oh, vai cair aí, menininho. Coitada aí, cortina. Olha aqui, outro lá. Água, ok. Agora tem que fazer a lancheira de novo, né? Tá faltando água da Renan. Traz sua garrafinha de água aqui pra mim colocar na lancheira. Garrafinha do Renan. Olha, gente, eu tô queimando na lancheira pra sequeira. Ai, peraí, tá aqui no escalo. O que é? Ah, que isso? Socorro. Ai, meu Deus do céu. Oi. Oi, meu amor, gente. E conta com o Renan o dia inteiro isso. Por isso que é difícil. Eu não consigo fazer nada. O dia inteiro assim, ó. Onde ele vai pra escola assim? Chega na escola assim. Então, amor, já eu volto aqui pra escola, né, ó. A lancheira do Renan, a lancheira da Amy. Já vai, meu filho. Ó, deixei aqui aberto pra mostrar pra vocês, né. Daí faz assim essa lancheira. Daqui, aqui, assim. Oi, meu amor. Já vai, filho. Ó, a lancheira da Amy. Meu Deus do Renan. Então, gente. Aí manda assim, né, a lancheira. Daqui, ó, o garfinho do Renan. Da Amy. Eu coloco assim pra mim, me organizar, sabe? Fileira de um, fileira do outro. Aí eu vou mandar uma banana também, porque a Amy nem quis almoçar, né. Aí eu vou dar também uma banana. Então, essa banana tá minúscula. Aí pra Amy manda também um iogurte, né. É sempre assim. Ou é o iogurte ou o suco. Aí o iogurte, aí ela escolhe com aquela querodinha. Aí a mamadeira também, ao invés daqui, que antes, né, deles cochilar, eles tomam a mamadeira. Aí do Renan tá na fase de adaptação. Porque montava a mamadeira. Aí a professora falou assim que ele não queria dar de jeito nenhum. Ela experimentou dedicar, não, também não deu. Agora tá no experimento desse copinho. A gente tá testando pra ver porque ele não toma leite, gente. A mamadeira, ele só toma do peito, sabe? Já vai, Renan. Então, esse menino só gosta de TT. Então, a gente tá na fase de tentando, né, fazer ele tomar uma mamadeira. Tamo tentando aí. Então, tá indo nessa copinha. A professora falou que ele tá aceitando. Então, vamos dar essa aqui mais uns dias pra ver. E pode ser que fiquem nesse, né. Esse daqui eu peguei da Carla e emprestado. Aí se ele gostar, né, eu vou comprar uma desse pra você, né, filho? Porque a mamãe já comprou várias mamadeiras. E você não tá gostando de mamadeira, não. Aí fora isso, também vai a garrafinha de água. Essa aqui é do Renan. E essa aqui é da Amy. E é isso que vai na loucheira. Tô esquecendo de nada? Ah, aí fora também vai a toalhinha pra gente levar a boquinha. E na parte de baixo vai a tronquinha de roupa, né. Deixa levar roupa de frio. E é de calor pra você precisar trocar. Nossa, xixi, cocô, sei lá o quê. Né, meu filho? Nossa, gente, tá muito calor, tô suando. Então, bora colocar na loucheira, trocar de roupa, porque que horas já são? Meu Deus, gente, tá quase na hora. Corre, 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 Renan, corre, corre. Prontos pra ir pra escola? Cadê a Amy? Amy Sakura, cadê você, Amy? Bora pra escola. Vamos. Ela tá nada animada. Crianças na escola. Ai, amor, e a Amy tá chorando muito pra entrar na escola, sabe? Ela não tá acreditando de jeito nenhum. Aí tá suspeitando que ela tá com ciúmes. Ela não gostou que o Renan tá vindo na escola, acredita? Não é? Desde que o Renan começou a vir pra escola, ela tá chorando. Ela fala que eu não quero mais vir na escola, que ela não gosta da escolinha, que ela não gosta de ninguém da escola. Só esse ciúme. Suspeito. Já eu achava que ela ia gostar que o meu irmão viesse na escola com ela. Mas não, ela não tá aceitando, não. Mas calma, daqui a segunda semana, com o tempo vai melhorando, não é mesmo? Gente, aí agora é o momento que nós vamos para casa. Agora eu vou ter meu momento, eu vou para casa, né? Tomar um banho, arrumar, porque meu cabelo tá perdido, eu acordei, né? Tomar um banho, me arrumar. Começaram os trabalhos. E sabe o que eu tava pensando, amor? Eu tava me tocando aqui agora? Porque eu não fiz a introdução, né? Do oi, gente, vídeo de hoje, tal, tal. Gente, eu acho que eu tava tão meio dormindo de manhã que eu nem me lembrei, amor. Olha como vocês viram, foi a nossa rotina da manhã. É sempre assim, sabe? De uma correria, logo cedo. A criança chorando pra cá, a outra pra lá. Uma em seguida, a outra em seguida, a outra aqui. Ainda que eu estou até um pouco mais cegada, porque meu pai saiu com a Amy, porque montar os dois em casa fica mais correria, não fica? Então, por isso, amor. Agora, se vocês quiserem ver a nossa rotina da tarde, que daí é só nós dois, sabe? Aí comente aí que eu te quero ver uma receita, amor, amor. E um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!